Oi gente, meu nome é Maria Vitória e esse é o canal da Tóia Hoje eu vou contar pra vocês um plano que tive onde viajei no mar de surpresa Antes de eu começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal Acompanhe o vídeo aí! 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 Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo aí! 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 Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo aí! Acompanhe o vídeo aí! Acompanhe o vídeo aí! o vídeoאז o vídeo aí! Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo aí! Uma onda gigante! Tô ouvindo um barulho estranho! Um pé grande! Um pedaço de trono pra me ajudar! O que que foi aquilo? Fui salvo por um tragão! Tô vendo uma praia! Vou até lá! Bateu uma fome! Acho que vou fazer uma sopa! Um pouquinho de trono! Pra melhorar, só faltar um pouquinho de chocolate! Tchau! Amém.